Que entre, por favor, o senhor Leopoldo Araújo. Por essa, Luiz não esperava. Tentou acabar comigo na cadeia e não conseguiu, mas agora eu vou devolver. Não vai voltar a fazer mal a ninguém. Mas não vai desistir de tentar dar a volta por cima. O que eu fiz quando vi você se afogando? Você salvou a minha vida. Nesta sexta, seis e meia da tarde. Nós acabamos de perder o caso. Um caminho para o destino. Um caminho para o destino.